Revolta e indignação Centenas de manifestantes que foram impedidos de entrar no terreno onde acontecia a ocupação se concentraram em frente ao prédio O local virou uma praça de guerra Dois blindados e um helicóptero da polícia militar participaram da ação Os que tentavam furar a barreira feita pelos homens do batalhão de choque eram impedidos Esta mulher grávida foi retirada à força Lá dentro, líderes da causa indígena resistiam à ação de reintegração de posse O andamento das negociações é acompanhado de perto por jornalistas do Brasil e do mundo todo Ali perto do muro, um grupo formado por representantes da sociedade civil, parlamentares e membros do governo do estado tentam estabelecer um diálogo com os ocupantes para tentar encontrar uma solução para o problema Este advogado é indígena e tentou pular o muro para participar da mediação Mas foi retirado pelos policiais A todo momento, os manifestantes gritavam Pediam que os índios resistissem e não aceitassem as propostas do governo Perto das 11 horas da manhã, um sinal de que o diálogo estava chegando ao fim Os portões foram abertos ainda há pouco E a gente vê que alguns índios já começam a sair do local e entrar nessas vãs Da Secretaria de Estado de Assistência Social A gente não sabe para onde os indígenas que estão deixando o local serão levados Mas a gente já vê que homens, mulheres e crianças estão saindo daqui A saída dos primeiros índios revoltou ainda mais os manifestantes Homens do batalhão de choque e do batalhão de operações especiais entraram no terreno Bombas de efeito moral E spray de pimenta foram usados para dispersar a multidão Um experience dado a Alyson São Lu possuir osmandados É pilas pro Batalhão de impulso É uma rolada pra ele É uma rolada É uma rolada É uma fodade Obrigado.